Noites de sonos perdidos, mas de muito aprendizado. A jornalista Bruna viveu e sentiu as Olimpíadas de uma forma mais humana, mais envolvente. A oportunidade de fazer a cobertura dos jogos de modo online surgiu através do projeto de cobertura colaborativa da plataforma Mídia Ninja. A gente está acostumado com uma repercussão local e a gente vê o pessoal do Brasil todo engajando com as matérias da gente, comentando, vivendo mesmo, sabe? O que a gente pode passar para eles é muito diferente. É uma experiência muito diferente porque você está atingindo públicos que você não imaginaria que atingiria. Entre os temas de destaque, a jornalista revelou a conquista das mulheres nas Olimpíadas. Não apenas em vitórias com medalhas, mas sim pela conquista de espaço e reconhecimento. Também teve a possibilidade de se aprofundar mais sobre as regras e características de cada modalidade esportiva. A última matéria foi específica sobre as mulheres, onde eu falei um pouquinho da participação delas na Delegação Brasileira, nesse ano, das Olimpíadas de Tóquio de 2020. Fiz também sobre alguns esportes que podem estar entrando. O Charlande que fala, né? E também fiz sobre a ginástica olímpica. E fiz também sobre a natação, ginástica artística. Falei um pouco mais sobre esses esportes específicos, assim. Fora a cobertura que a gente fez também do vôlei e da ginástica rítmica e da ginástica artística. Tanto com o jornalista quanto as pessoas que não fazem parte do nosso ramo e que vieram para agregar com informações. Durante a cobertura, eram profissionais, assim, da área do esporte, que não estavam presentes nas Olimpíadas, mas que contribuíam com dúvidas que nós tínhamos sobre o esporte, porque a gente não vive o esporte. Mas eles, como vivendo o esporte, tiravam dúvidas da gente. Estavam ali na hora do esporte acontecendo, estavam comentando com a gente, explicando o porquê daquela nota, o porquê que o ginasta estava fazendo aquilo, porquê que o atleta de vôlei estava fazendo aquilo. Foi muito legal. Uma experiência inesquecível que ainda não acabou. Bruna agora inicia um novo trabalho nos Jogos Paralímpicos. A cerimônia de abertura está marcada para o dia 24 de agosto e no mesmo dia já começam as disputas. A delegação brasileira será composta por 260 atletas. Uma outra missão, porque são atletas mais específicos também, são atletas com delimitações, e que a gente vai estar falando também um pouquinho de cada um deles, de cada esporte, e vai ser outro desafio que a gente está abraçando. Cada atleta que chega na Paralimpíadas, eles possuem uma história, uma história de superação, uma história de luta mesmo, para estar no esporte, que é tão difícil a gente ver que nas Olimpíadas, normal já é uma luta ser reconhecido, e nas Paras Olimpíadas não é diferente. Então a gente vai estar contando um pouquinho das histórias de cada atleta. As matérias produzidas pela jornalista andradense e de outros colaboradores do Brasil podem ser acompanhadas nas redes sociais e site Mídia Ninja Esporte. Vale a pena acessar. As melhores expectativas vão ser mais dias sem dormir, noites sem dormir, mas que vai valer muito a pena, porque conhecimento a gente sempre vem para agregar, conhecimento nunca é demais, e a gente está muito feliz, todo o grupo está muito feliz, porque esse caráter colaborativo, ele vem para somar, ele vem para agregar mesmo, e o Mídia Ninja, no Ninja Esporte Clube, está proporcionando isso para a gente, é muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.